Sua mala em sucama Por uma aventura que já é passado Não quer me olhar, não quer nem falar Orgulho ou ferido você vai me deixar Se me deixas não vale Se me deixas não vale Entrega uma maleta, todo o nosso passado Não podes levar Se me deixas não vale Se me deixas não vale Se me deixas bem caro É o preço que agora eu devo pagar Deixe tudo na cama e fale-me sem rancor Se fiz algo mal eu te peço perdão Se eu lhe atraí, não foi de verdade O amor sempre fica e aventura se vai Se me deixas não vale 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 Uma maleta, todo o nosso passado Não podes levar Se me deixas não vale 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 Se me deixas bem caro É o preço que agora eu devo pagar Sua mala em sua cama Preparando a viagem Passagem de ida Na alma a coragem Em tocar a criança Posso vê-lo cansar E por mais que não goste Queira estar a seu lado Pensa que me deixes Por um desengano Por uma aventura Que já é passado Não quer me olhar Não quer nem falar Orgulho ferido Você vai me deixar Se me deixas não vale Se me deixas não vale Se me deixas não vale Uma maleta, todo o nosso passado Não podes levar Se me deixas não vale 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 Se me deixas bem caro É o preço que agora eu devo pagar Se me deixas não vale Se me deixas não vale